Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Pessoal, vamos iniciar nosso simulado com legislação de trânsito. Primeira questão, quando for necessário indicar parada obrigatória, o agente de trânsito poderá utilizar, em conjunto com a sinalização do gesto, o sinal sonoro do apito de letra A, um sílvio leve e um longo, letra B, um sílvio longo, letra C, dois sílvios breves e letra D, um sílvio breve. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, marca a letra C, dois sílvios breves. Vamos à próxima questão. Questão 2. Letra C. E a alternativa correta é a letra C. Letra B. Marca a letra B. Contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros. Vamos à próxima questão. Questão 3. As ultrapassagens devem ser feitas sempre pela direita e, opcionalmente, pela esquerda. Letra D. Letra D. É obrigatório o uso de capacete de segurança para o condutor e, opcional, para o passageiro. E a alternativa correta é a letra C, dois sílvios breves e acidentes em favor de terceiros. E a alternativa correta é a letra C, dois sílvios breves e acidentes em favor de terceiros. Letra B. Um bom condutor deve, letra A, se preocupar com seu estado físico e mental e prestar atenção somente nos ocupantes de seu veículo. Letra B. Levar seu veículo à oficina mecânica quando algum equipamento não estiver em boas condições, não realizando a manutenção preventiva. Letra C. Usar a buzina para avisar aos pedestres a mudança de cor do semáforo, visando a liberação dos veículos. Letra D. E a letra D. Planejar o percurso antes de sair de casa e, em viagens longas, planejar também as paradas para repouso. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Pode pausar o vídeo, é uma questão longa. Marque a letra D. Planejar o percurso antes de sair de casa e, em viagens longas, planejar também as paradas para repouso. Vamos à próxima questão. Questão 5. São órgãos executivos de trânsito dentro do Sistema Nacional de Trânsito? Letra A. Contran, Centran e Contrandif. Letra B. Polícia Militar, Proconvi e Cisnama. Letra D. Dinatran, Detran e Secretaria Municipal de Trânsito. E letra D. Ministério do Transporte, DR e JARI. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Marque a letra C. Dinatran, Detran e Secretaria Municipal de Trânsito. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 6. É considerado crime de trânsito? Letra A. Participar de corrida. Disputa ou competição automobilística desde que seja autorizada pela autoridade competente. Letra B. Trafegar com velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas e hospitais. Letra C. Praticar homicídio doloso na direção de veículo automotor. E a letra D. Dirigir com habilitação vencida. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Marque a letra B. É considerado crime de trânsito trafegar com velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas e hospitais. Veja aqui escolas e hospitais. Vamos à próxima questão. Questão 7. É dever de tudo com tudo e veículo. Letra A. Usar a buzina para apressar o pedestre. Letra B. Da passagem pela direita quando solicitado. Letra C. Conservar o veículo na faixa da esquerda. Letra D. Transitar em velocidade compatível com a segurança diante de escolas e onde houver grande movimentação de pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. É transitar em velocidade compatível com a segurança diante de escolas e onde houver grande movimentação de pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 8. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é? Letra A. O sistema nacional de trânsito. Letra B. O código de trânsito brasileiro. Letra C. O código nacional de habilitação. Letra D. O sistema de veículos automotores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. O código de trânsito brasileiro. Que é o famoso CTB. C. C. T. B. Código de trânsito brasileiro. Vamos à próxima questão. Questão 9. Utilizar placa de identificação em desacordo com as especificações e os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. A. É infração de natureza. Letra A. Gravíssima. Com 5 pontos na carteira. Letra B. Grave. Com 7 pontos na carteira. Letra C. Leve. Com 3 pontos na carteira. Letra D. Média. Com 4 pontos na carteira. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Média. Com 4 pontos na carteira. Uma observação aqui nessa questão. Poderíamos já matar essa questão. Quando vimos aqui ó. Gravíssima. Gravíssima. Com 5 pontos. Está errado. Não é 5 pontos. Gravíssima. É 7 pontos. Então. Aqui está errado. Já vemos que está errado. Letra B. Grave. Com 7 pontos. Não é 7 pontos. 5 pontos. Aqui. Inverteram a questão. Seria 7 pontos para gravíssima. E 5 para grave. Agora aqui. Leve. Com 3 pontos na carteira. Aqui está correto. Mas. Está falando aqui. Que. Que. Utilizar a placa de identificação. Desacordo. Com as especificações. E os modelos. Estabelecido pelo CONTRAN. É uma infração de natureza. Não é leve. É. Média. E média. Também é 4 pontos. Na carteira. Então. A alternativa correta. É a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 10. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, o condutor deve. Letra A. Não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial. Letra B. Manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagem nesse trecho. Letra C. Utilizar a velocidade compatível com as condições locais. E a letra D. Manter a mesma velocidade com que vinha dirigindo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Marca a letra C. Utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Direção defensiva. São 10 questões. Questão 11. O condutor que na direção do veículo evita situações de acidentes ao trafegar com as devidas margens de segurança, está praticando uma direção defensiva. Letra A. Corretiva. Letra B. Avaliativa. Letra C. Participativa. E letra D. Preventiva. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Preventiva. Vamos à próxima questão. Questão 12. Em dia de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos Deverá ser de... Letra A. Letra A. 4 segundos. Letra B. 2 segundos. Letra C. 6 segundos. Letra D. 10 segundos. 0 segundos. Veja a gente do jogo. E a alternativa correta é a letra. Letra A. 4 segundos. Isso porque em dias de chuva. Se fosse em tempo normal, dias de sol, seria 2 segundos, mas falou aqui em dias de chuva. Aí é o dobro, 4 segundos. Questão 13. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar. Letra A, a Polícia Militar. Letra B, o SAMU. Letra C, o resgate do corpo de bombeiros. Letra D, a Polícia Rodoviária Estadual. Veja a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, a Polícia Militar. É o 190. Questão 14. Uma das principais causas de colisão nos cruzamentos é... Letra A, manobra esperada do outro veículo. Letra B, desconhecimento das preferências. Letra C, desconhecimento do limite de velocidade da via. Letra D, conhecimento das técnicas de direção defensiva. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, marque a letra B. Desconhecimento das preferências. Essas são as principais causas de colisão nos cruzamentos. Questão 15. Assinale na folha de resposta a alternativa correta. Letra A, além do instrutor, o aprendiz poderá ter mais dois acompanhantes durante a aula no veículo. Letra B, ao ser ultrapassado, o condutor deverá acelerar a velocidade do seu veículo. C, qualquer veículo deverá ter modificado suas características sem autorização do diretor do DETRAN. E a letra D, o pedestre, tem prioridade de passagem em qualquer situação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D, marca a letra D. O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. Vamos à próxima questão. Questão 16. Dirigir com apenas uma das mãos é Letra A, permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudança de marchas. Letra B, proibido em qualquer situação. Letra C, proibido apenas para condutores recém-habilitados. Letra D, permitido quando o condutor já tem experiência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudança de marcha. Então, ele pode dirigir com apenas uma das mãos. Questão 17. O condutor, quando ultrapassado por algum veículo, deverá Letra A, buzinar para avisar que está permitindo a ultrapassagem. Letra B, facilitar a ultrapassagem observando o que acontece ao redor. Letra C, permitir a ultrapassagem aumentando a velocidade. Letra D, reduzir bastante a sua velocidade até alcançar a velocidade mínima permitida na via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B, marca a letra B. Facilitar a ultrapassagem observando o que acontece ao redor. Questão 18. Dirigindo um veículo, ao se aproximar de um cruzamento com o sinal luminoso, você observa que a luz vermelha está acesa. Neste caso, você deve Letra A, aumentar a velocidade do veículo e passar. Letra B, diminuir a velocidade e parar o veículo. Letra C, diminuir a velocidade do veículo e passar. Letra D, observar o tráfico dos veículos e passar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B, diminuir a velocidade e parar o veículo. Questão 19. Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir é Letra A, manter a mesma velocidade. Letra B, aumentar a velocidade. Letra C, reduzir a velocidade. Letra D, parar o veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, reduzir a velocidade. Isso ao se aproximar de um cruzamento. Questão 20. Thaís já está dirigindo corretamente. Outro motorista faz algo errado, que a prejudica. Nessa situação, Thaís deverá Letra A, fazer valer seu direito, mesmo com risco de acidente. Letra B, ceder seu direito, ao motorista errado. Letra C, ceder a vez. Logo à frente, fechar. O motorista infratou. Letra D, continuar dirigindo. E valer seu direito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B, marca a letra B, ceder seu direito ao motorista errado. Essa é a alternativa correta. Vamos agora para questões de placas de trânsito. Questão 21. A placa que avisa o condutor de veículo da existência adiante de estreitamento das pistas nos dois lados. É uma placa de letra A, regulamentação, letra B, advertência, letra C, indicação, letra D, obras. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, é uma placa de advertência. Questão 22. A sinalização vertical de advertência tem a finalidade de Letra A, indicar os caminhos e direções a seguir no trânsito. Letra B, indicar uma ação que deve ser seguida obrigatoriamente pelo motorista. Letra C, alertar os condutores e usuários da via. Para condições de muito perigo no trânsito e também fazer recomendações que contribuam para a segurança de todos. Letra D, obrigar determinadas atitudes que, se não forem cumpridas, acarretarão penalidades aos infratores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Que está falando sobre a sinalização vertical de advertência. Então, a finalidade é alertar os condutores e usuários da via para condições de muito perigo no trânsito. E também fazer recomendações que contribuam para a segurança de todos. Questão 23. A placa de sinalização de trânsito. Aqui temos a placa. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Confluência à direita. Vejam que aqui, à direita, eles têm uma confluência. Aqui é a via principal. E aqui, uma confluência à direita. Vamos à próxima questão. Questão 24. A placa de sinalização de trânsito. Aqui temos a placa. Significa. Letra A. Passagem de pedestres. Letra B. Pedestre ande pela direita. Letra C. Pedestre ande pela esquerda. Letra D. Passagem sinalizada de pedestres. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Pedestre ande pela direita. Veja que nesta placa tem essa setinha aqui. E do lado direito tem uma figura de um pedestre. Então, quando a figura está do lado direito, significa que é pedestre ande pela direita. Vamos à próxima questão. Questão 25. A placa de sinalização de trânsito. Aqui temos a placa. Significa. Letra A. Largura limitada. Letra B. Ponte. Letra C. Mantém a distância entre veículos. E letra D. Altura limitada. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Largura limitada. A 3 metros. Isso aqui é o limite da largura. Até 3 metros. Isso é uma placa de advertência. Vamos à próxima questão. Vamos agora para questões de meio ambiente e cidadania. Questão 26. O controle da emissão dos ruídos do motor é obrigatório para... Letra A. A frota de tráfego intenso apenas. Letra B. Todos os veículos automotores. Letra C. Os automóveis e caminhões apenas. E letra D. As motocicletas apenas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Todos os veículos automotores. Aqui uma dica. Fiquem ligados vocês que vão prestar um exame, a prova do DETRAN. Quando na dúvida, apenas na dúvidas, aparecer essa palavra apenas. Pode ser também exclusivamente, somente. Apareceu essa palavra. Geralmente, quase 100% está errada. Então, aqui na letra A apareceu apenas. Aqui na letra C apareceu apenas. Aqui na letra D apareceu apenas. Então, já fiquem avisados. Não marque elas. Procure a letra que não tem a palavra apenas. Vamos à próxima questão. Questão 27. O trânsito em condições seguras é um direito. Letra A. De todos. Letra B. Dos motoristas apenas. Letra C. Dos pedestres apenas. Letra D. Dos motoristas de transporte coletivo apenas. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. De todos. Veja de novo que apareceu a palavra apenas. Repetindo. Então, marque aqui não tem a palavra apenas. Vamos à próxima questão. Questão 28. O trânsito em condições seguras é dever. Letra A. Das prefeituras municipais apenas. Letra B. Do CONTRAN. Conselho Nacional de Trânsito apenas. Letra C. Do TTRAN. Departamento Estadual de Trânsito apenas. Letra D. Dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Veja que eu estou colocando questões que falam em apenas. Apenas, apenas, letra A, apenas, letra B, letra C, apenas, que é para vocês decorar, que quando aparecer essa palavra apenas, exclusivamente, somente, vocês não marquem ela. Vamos à próxima questão. Questão 29. A responsabilidade pelos danos físicos ou materiais causados a um cidadão por erro ou omissão da sinalização de uma via podem ser atribuídos. Letra A. Ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Letra B. Ao órgão ou entidade com jurisdição sobre a via. Letra C. Ao DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. E a letra D. A polícia ou a brigada militar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Ao órgão ou entidade com jurisdição sobre a via. Desculpa aqui que essa letra C era para estar aqui abaixo. Na hora da digitação ficou aqui em cima. Mas termina aqui. Vamos à próxima questão. Questão 30. A falta de conservação e a desregulagem dos veículos. Letra A. Apenas contribui para a poluição do solo. Letra B. Acarreta exclusivamente, única e exclusivamente, o desgaste do veículo. Letra C. Não agride o meio ambiente. Letra D. Contribui principalmente para a poluição do ar e sonora. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Contribui principalmente para a poluição do ar e sonora. Veja aquela dica de novo que eu passei. Apareceu a palavra apenas aqui. Apareceu também essa palavra exclusivamente. Mas já fique ligado. Não marque elas. No caso da dúvida, você já elimina essas alternativas. Já fica mais fácil de acertar. Vamos continuar com questões de mecânica básica. Questão 31. O painel de instrumentos do veículo deve receber atenção constante. O que indica quando uma luz de advertência estiver acesa? Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Marca a letra D. Sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. Questão 32. Os sistemas que têm a função de manter a estabilidade do veículo em retas, curvas e deslocamentos são Letra A. Direção e suspensão. Letra B. Alimentação e transmissão. Letra C. Transmissão e lubrificação. E letra D. Freios e rodagens. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marca a letra A. Direção e suspensão. Questão 33. É incorreta? A afirmativa abaixo. Letra A. O chassis é a peça metálica onde se fixa a carroceria, motor, caixa diferencial e suspensão. Letra B. O bloco de motor é a peça mais pesada do motor. Letra C. A suspensão tem como finalidade da estabilidade nas curvas e amortecer o atrito dos pneus com solo. E a letra D. O distribuidor possui energia elétrica secundária para as velas de ignição. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. O distribuidor possui energia elétrica secundária para as velas de ignição. Essa alternativa é a errada. Aqui está pedindo a incorreta. Veja que está pedindo a incorreta. Então, a primeira letra A está correta. A segunda letra B também está correta. A terceira letra C está correta. Agora, a letra D. É a única que está incorreta. Não possui energia elétrica secundária. O distribuidor. Para as velas de ignição. Vamos à próxima questão. Questão 34. Em relação à manutenção preventiva dos pneus. O condutor deve saber que, letra A, quando o veículo estiver sem carga, deve-se usar pneus com calibragem acima do normal. Letra B. Os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com mais de 1,6 milímetros. Letra C. Os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com menos de 1,6 milímetros de profundidade. E a letra D. E a letra D. Pneus um pouco murchos gastam menos combustível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com menos de 1,6 milímetros de profundidade. Vamos à próxima questão. Questão 35. O velocímetro, o odômetro e o tacômetro se localizam? Letra A. No sistema de direção. Letra B. No sistema de transmissão. Letra C. No chassis. Letra D. No painel de instrumentos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Letra D. No painel de instrumentos. Vamos à próxima questão. Vamos agora para questões de medicina de trânsito. Questão 36. A contaminação pelo vírus da AIDS ocorre de várias maneiras. Não corre risco de contaminação. Quem? Letra A. Está tomando antibióticos. Letra B. Socorre a vítima usando luvas. Letra C. Executa a respiração boca a boca na vítima sem máscara. B. Socorre a vítima fazendo higiene após atendimento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra? Letra B. Socorre a vítima usando luvas. Aí não corre risco de contaminação. Vamos à próxima questão. Questão 37. É correto afirmar que... Letra A. Em um acidente, uma criança tem mais resistência à perda de sangue. Letra B. Uma pessoa idosa tem ossos mais resistentes aos impactos. Letra C. Uma mulher grávida não deve usar cinto de segurança. Letra D. Alguém sempre deverá assumir a liderança do socorro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra? D. Alguém sempre deverá assumir a liderança do socorro. Essa é a alternativa correta. Questão 38. Que atitude deve-se tomar quando alguém que sofreu acidente e necessita de socorro é portador do vírus da AIDS? Letra A. Deixar de prestar socorro à vítima, pois não há necessidade... Não há, neste caso, obrigatoriedade. Letra B. Chamar ao resgate apenas. Letra C. Prestar socorro à vítima com as devidas precauções. Letra D. Ignorar a vítima, pois ela tem pouca resistência. Vejam a questão. É a alternativa correta é a letra? Questão 6. A alternativa correta é a letra C. Da questão 38. Prestar socorro à vítima com as devidas precauções. Geralmente, aqui é uma dica. Quando aparece a palavra apenas, geralmente as alternativas já estão erradas. No caso de uma dúvida, nunca marcar se tiver a palavra apenas. Vamos à próxima questão. Questão 39. Qual das atitudes abaixo é a correta quando precisamos, por meios próprios, transportar uma vítima que está gritando de dor? Letra A. Deitá-la rapidamente no banco de trás do veículo. Letra B. Jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Letra C. Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. Letra D. Imobilizar a vítima antes do transporte. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra? Letra D. Imobilizar a vítima antes do transporte. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 40. Quando há sinais claros que a vítima não tem respiração ou pulsação e não há mais tempo a perder, o que fazer? Letra A. Remover a vítima imediatamente, sem se preocupar com mais nada. Letra B. Virar a vítima de bruxos e tentar comprimir suas costas. Letra C. Colocar a vítima de costas sobre uma superfície rígida ou no chão e iniciar manobra de reanimação. E a letra D. Iniciar imediatamente manobra de reanimação. Esteja como estiver a vítima. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra? C. Marque a letra C. Colocar a vítima de costas sobre uma superfície rígida ou no chão e iniciar manobras de reanimação. Essa é a alternativa correta. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um simulado do DETRAN. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para receber grátis um PDF com 100 questões mais cobradas na prova teórica do DETRAN. Faça seu comentário solicitando o PDF que estarei enviando. É só mandar o e-mail e vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1 Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima Letra A Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos Letra B Conversa com naturalidade, mas ofegantemente Letra C Está consciente, mas se debate Letra D Está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra A Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos Essa é a alternativa correta em uma parada cardíaca e respiratória Vamos à próxima questão Questão 2 Para realizar reanimação cardiopulmonar, deve-se Letra A Colocar a vítima com as costas ao chão Liberar vias respiratórias Realizar respiração certifica e compressões ao tórax Letra B Transportar a vítima antes de qualquer ação Letra C Manter a vítima deitada de lado e aguardar o socorro profissional E a letra D Colocar a vítima de bruxos e massagear as costas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Colocar a vítima com as costas no chão Ao chão Liberar vias respiratórias Realizar respiração certifica e compressões ao tórax Essa é a alternativa correta Veja que é a alternativa mais completa Das 4, ela é a mais completa No caso de alguma dúvida De marcar uma alternativa Se ela estiver se repetindo Às vezes se repetindo Como está aqui se repetindo Nessas alternativas Então marque a alternativa mais completa Vamos à próxima questão Questão 3 A omissão de socorro nos acidentes Nas estradas Letra A Se estiver com pressa Siga em frente O socorro logo chegará Letra B Além de ser uma irresponsabilidade É crime previsto No Código de Trânsito Brasileiro Letra C Se o seu veículo estiver transportando criança Você não deve socorrer E a letra D Se não foi você o causador Não precisa ajudar Pois você não é responsável Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Além de ser uma irresponsabilidade É crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro Isso aqui na omissão de socorro Nos acidentes Nas estradas Vamos à próxima questão Questão 4 Os princípios básicos de prevenção de acidentes são Letra A Imprudência ao volante Letra B Transitar E Ao programar Letra C Vê pensar e agir E letra D Conhecimento básico de trânsito Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Vê pensar e agir São os princípios básicos Da prevenção de acidente Vamos à próxima questão Questão 5 Ao prestar atendimento às vítimas Que se encontram em estado de choque É correto Letra A Retirar da boca da vítima objetos Dentaduras Pontes Aparelhos dentais E etc Letra B Manter a vítima em pé Para não perder o controle da situação Letra C Se a vítima estiver tendo vômito Manter a cabeça da mesma para cima Letra D Fazer massagem cardíaca Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra A Retirar da boca da vítima objetos Dentaduras Pontes Aparelhos dentais E etc Essa é a alternativa correta Ao prestar um atendimento Às vítimas Que se encontram em estado de choque Estado de choque Vamos à próxima questão Questão 6 Em determinado ponto de sua viagem Um motorista prepara-se Depara-se Perdão Depara-se com uma capotagem Que acabará de acontecer Que acabará de acontecer Neste caso Deve-se Primeiro Garantir os itens básicos Em relação à segurança E solicitar o socorro Segundo Remover a vítima do veículo Terceiro Informar Ouvi Aceitar E ser solidário Com a vítima É correto Que consta em Letra A Primeiro E terceiro Letra B Primeiro E segundo Letra C Primeiro Segundo E terceiro E letra D Segundo E terceiro A alternativa correta é a letra Letra A Marca a letra A Primeiro E terceiro Primeiro Está correto Garantir os itens Básicos em relação à segurança E solicitar socorro Está correto A segunda está errada Remover as vítimas do veículo Está errado Não devemos remover as vítimas do veículo Agora a terceira está correta Informar Ouvir Aceitar E ser solidário Com a vítima Está correto Vamos à próxima questão Questão 7 Um motociclista sofre um acidente Em uma via urbana Ao tentar ultrapassar pela direita Um caminhão Em uma curva Enquanto espera-se socorro O motorista do caminhão Deve Primeiro Evitar Movimentar a vítima Segundo Retirar o capacete da vítima Terceiro Retirar a vítima da pista Colocando-a Na calçada É correto É correto Que consta apenas em Letra A Primeiro E segundo Letra B Segundo E terceiro Letra C Primeiro E letra D Segundo Vejam a questão E a alternativa E a alternativa Correta é a letra Letra C Primeiro Somente É correto O primeiro item Evitar 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 Movimentar a vítima Isso Está correto Agora Retirar o capacete da vítima É incorreto Não se deve retirar o capacete Nem também retirar a vítima da pista Colocando-a na calçada Isso está incorreto aqui Vamos à próxima questão Questão 8 Ao cair da bicicleta Um ciclista sem capacete Bate a cabeça no degrau Entre a calçada E o asfalto O atendimento mais adequado De primeiros socorros à vítima Com suspeita de fratura Na coluna vertebral Do pescoço é Letra A Jamais movimentar a vítima E chamar socorro médico Letra B Deitá-lo de barriga para baixo Letra C Deitá-lo de lado E a letra D Deitá-lo de costa Com a cabeça de lado Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra A Jamais movimentar a vítima E chamar o socorro médico Essa é a alternativa Correta Da questão 8 Que fala Ao cair da bicicleta Um ciclista sem capacete Bate A cabeça No degrau Entre a calçada E o asfalto Aí fala Que o atendimento mais adequado O atendimento Mais adequado De primeiros socorros A vítima Com suspeita de fratura Na coluna vertebral E do pescoço é Letra A É a correta Vamos A próxima questão Questão 9 Devido a tempestade Os cabos elétricos Se romperam E estão sobre um carro Com três passageiros Nesta situação O método indicado é Letra A Solicitar ajuda De outros motoristas Para retirada Do passageiro Letra B Retirar os passageiros Após afastar os cabos Com um cano de ferro Letra C Orientar os passageiros Para que permaneçam No interior do carro E a letra D Retirar os cabos Enquanto se aguarda O resgate Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra C Orientar os passageiros Para que permaneçam No interior do carro Essa é a alternativa Correta Para evitar Problemas com os passageiros Problemas de choque Elétrico Vamos à próxima Questão Questão 10 São situações De emergência Que interferem Nas funções vitais Exceto Letra A Falta de respiração Letra B Falta de circulação Letra C Hemorragias graves Letra D Fratura Fechada De braça Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra D Marca a letra D Fratura Fratura fechada De braça Essa É a única Que não é Uma situação De emergência Que interfere Nas funções vitais Quando eu falei Exceto Fala-se que Tem que marcar A alternativa Incorreta Então a primeira Então a primeira Está correta Falta de respiração Letra B Falta de circulação Também está Correta Letra C Hemorragias graves Também Está correta Interferem Todas elas Interferem Nas funções vitais Só que Não interferem Nas funções vitais É a fratura Fechada De braça Questão 11 Ao examinar Os faróis Devemos avaliar O Letra A Carburador Letra B Alinhamento E regulagem Letra C Sistema de direção Letra D Sistema elétrico Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Sistema elétrico Questão 12 O componente Do veículo Que é responsável Por aumentar A voltagem elétrica Do sistema É Letra A O carburador Letra B A bomba De gasolina Letra C A injeção Eletrônica Letra D A bobina A alternativa Correta É a letra D A bobina É o componente Do veículo É responsável Para aumentar A aumentar A voltagem Elétrica Vamos à próxima Questão Questão 13 A peça Que fecha A parte inferior Do motor E serve como Reservatório E coletor De óleo Lubrificante Chama-se Letra A Cárter Letra B Tampão Letra C Tanque de combustível Letra D Pistão Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Cárter Questão 14 Transportar Irregularmente Crianças Constitui infração Letra A Grave Letra B Gravíssima Letra C Leve Letra D Média E a alternativa Correta é a letra Letra B Gravíssima Aqui eu vou passar Uma dica Sempre que Numa questão Falar Sobre Transportar No caso aqui Irregularmente Crianças Constitui infração Sempre que Falar em infração Vocês observam Se Pode causar Um acidente De trânsito Neste caso aqui Transportar Irregularmente Crianças Pode causar Um acidente De trânsito Pode causar Até uma morte De uma criança Ou de várias crianças Então Falou em Infração Que pode causar Um acidente Pode marcar A gravíssima Sem medo De errar Letra B Estamos na próxima Questão Questão 15 Utilizar Veículo Em via Pública Para demonstração De perícia Constitui infração Letra A Grave Letra B Gravíssima Letra C Leve Letra D Média Veja uma questão Que a alternativa Correta É a letra B Gravíssima Veja de novo Que pode causar Um acidente De trânsito Utilizar o veículo Em via Pública Para demonstração De perícia Constitui infração Gravíssima Por que? Porque pode causar Um acidente Toda infração Que pode causar Um acidente Pode marcar Gravíssima 100% De acerto Vamos à próxima Questão Questão 16 Buzinar Em desacordo Com o regulamento Constitui infração Letra A Grave Letra B Gravíssima Letra C Leve Letra D Média Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra C Leve Sempre que Aparecer Uma questão Aqui é uma dica Estou falando Em buzina Que nem esta questão Buzinar Em desacordo Falou Em buzinar Em buzina Falou também Em faróis Também Pode marcar A leve Pode marcar A leve Sem medo De errar Vamos à próxima Questão Questão 17 Quando o condutor Ultrapassar Pela contramão Outro veículo Nas curvas E aclives Sem visibilidade Suficiente Será punido com Letra A Retenção do veículo E multa Letra B Apreensão do veículo E multa Letra C Recolhimento do veículo Ao depósito do DETRAN E letra D Multa Cinco vezes Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Multa Cinco vezes E essa também E essa também É uma infração Gravíssima Veja que pode Acontecer Um acidente Ultrapassar Pela contramão Nas curvas E aclives Sem visibilidade Suficiente Letra D Multa Cinco vezes Vamos à próxima Questão Questão desúdio Quando o condutor Ultrapassar Pela contramão Outro veículo Nos cruzamentos Terá como penalidade Questão desúdio A distância de reação É definida como Letra A O reflexo Do momento Que o condutor Viu o perigo Tirou o pé do acelerador E colocou no freio Letra B Aquela que permite Ao condutor Uma manobra De emergência Letra C Soma da distância De seguimento Com a distância De frenagem E letra D Soma da distância De parada Com a distância De frenagem Vejam a questão Alternativa correta É a letra Letra A Distância de reação É definida como O reflexo Do momento Que o condutor Viu o perigo Tirou o pé do acelerador E colocou No freio Questão 19 É proibido A todo condutor De veículo Letra A Parar o veículo No acostamento Das estradas Quando não houver Local apropriado Para fazer retorno Letra B Dar passagem Pela esquerda Quando solicitado Letra C Aproximar O veículo Do meio frio Para embarque E desembarque De passageiros Letra D Forçar a passagem Entre veículos Que transitando Em sentido oposto Estejam próximo De passar Um pelo outro Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Uma infração de trânsito Que será punida Com retenção Do veículo Letra C Falta de educação E cortesia Letra D Uma infração de trânsito Grave Que será punida Com multa Vejam a questão E a alternativa Respirando com muita dificuldade Vamos a próxima Vamos à próxima questão Questão 22 O melhor local No corpo Para se verificar A pulsação É Letra A Atrás do joelho Letra B No pé Letra C No pescoço Letra D Na artéria pulmonar Vejam a questão E a alternativa E a alternativa Correta é a letra Letra C Marca a letra C No pescoço Esse é o melhor local No corpo Para verificar A pulsação Vamos à próxima questão Questão 23 Uma vítima Estando com cinto de segurança E inconsciente Dentro do veículo Deve-se Em primeiro lugar Letra A Retirar o cinto de segurança Letra B Esperar Que recobre a consciência Letra C Sinalizar o local E chamar o resgate Letra D E se for banco reclinável Incliná-lo O máximo possível Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra C Marca a letra C Sinalizar o local E chamar o resgate Isso aí é que se deve-se Em primeiro lugar Quando a vítima Veja aqui Quando uma vítima Está inconsciente Dentro do veículo Deve-se em primeiro lugar Sinalizar o local E chamar O resgate Vamos à próxima questão Questão 24 Prevenir-se ao prestar socorro Alguém Significa Letra A Evitar ser chamado Como testemunha Letra B Socorrer somente Durante o dia Letra C Usar uma luva Em cima da outra Dois pares Letra D Evitar riscos pessoais E acidentes secundários Vejam a questão A alternativa correta É a letra D Marca a letra D Evitar riscos pessoais E acidentes secundários Isso aí é a alternativa correta Quando é Para prevenir-se Quando for prestar Um socorro a alguém Então tem que evitar Riscos pessoais E acidentes secundários Vamos à próxima questão Questão 25 Para transportar Por meio próprio Uma vítima Que está gritando de dor A atitude correta é Letra A Acionar a buzina E dirigir em alta velocidade Letra B Dirigir em baixa velocidade Para não machucar a vítima Letra C Imobilizar a vítima Antes do transporte E a letra D Jamais deitá-la Pois poderá desfalecer Vejam a questão E a alternativa correta E a letra C Marca a letra C Imobilizar a vítima Antes do transporte Essa é a alternativa correta Quando a vítima Quando a vítima está gritando de dor A atitude correta é Imobilizar a vítima Antes do transporte Vamos à próxima questão Questão 26 O procedimento correto Quando um motociclista Está caído com o capacete Na cabeça E Letra A Remover o capacete Se ele estiver consciente Letra B Remover o capacete Se ele estiver inconsciente Letra C Ajudá-lo a erguer-se do chão Letra D Sinalizar o local Chamar o resgate E verificar a respiração Vejam a questão E a alternativa correta É a letra D Sinalizar o local Chamar o resgate E verificar a respiração Essa é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 27 Quando uma vítima De acidente de trânsito Estiver gritando Com muita dor Deve-se Letra A Fazer compressas geladas No local da dor Letra B Fazer compressas quentes No local da dor Letra C Esperar a chegada Do resgate Letra D Dar remédio para a dor Vejam a questão E a alternativa correta É a letra C Marca a letra C Deve-se Quando a vítima Estiver gritando Com muita dor Esperar A chegada do resgate Letra C Vamos à próxima questão Questão 28 O que se deve Ser levado Em consideração Como prioridade Ao socorrer Corretamente Uma vítima De acidente Letra A O sangramento Das feridas Letra B Uma possível fratura De osso Letra C Uma possível parada cardíaca Letra D A obstrução Das vias aéreas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Marca a letra D A obstrução Das vias aéreas Esse é que deve ser Em primeiro lugar Prioridade Falar prioridade É em primeiro lugar Vamos à próxima questão Questão 29 Uma pessoa bateu a cabeça Em acidente de carro Perdiu a consciência E depois acordou Dizendo que está bem Como proceder? Letra A Levar ao hospital Somente se precisar De curativo Letra B Não há necessidade De ir ao hospital Pois ela está bem Letra C Deve-se sempre levar A pessoa ao hospital E a letra D Deixar que fique acordada Durante 24 horas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Deve-se sempre levar A pessoa ao hospital Essa é a alternativa Correta Vamos à próxima questão Questão 30 Com uma pessoa atropelada Numa via A atitude correta Será Letra A Remover a pessoa Para a calçada Letra B Anotar a placa Do carro Letra C Sinalizar o local E chamar o resgate Letra D Chamar Algum parente Da vítima Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Sinalizar o local E chamar o resgate Sempre Isso é em primeiro lugar É a atitude correta Com uma pessoa atropelada Numa via Questão 31 A poluição visual Contribui para Letra A Eitar e provocar mudanças De comportamento No motorista Letra B Intoxicar o ambiente Letra C Desviar a atenção De pedestres e motoristas Letra D Motoristas de pedestres Circularem Desordadamente Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Desviar a atenção De pedestres e motoristas Isso é a poluição Visual Contribui Para desviar A atenção De pedestres e motoristas Questão 32 Conduzir veículo Produzindo fumaça Gases Ou partículas Em níveis superiores Aos fixado Pelo CONTRAN É Letra A Agressão Ao meio ambiente Letra B Norma Normal ao meio ambiente Letra C Tolerado Nos veículos Automotores Letra D Considerado Satisfatório Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Agressão Ao meio ambiente Questão 33 Evitar Evitar A agressão Ao ambiente Provocado por Motores E escapamentos Desirregulados É Letra A Obrigado Só para alguns tipos De veículos Letra B Tolerado A todo condutor De veículo Letra C Dever De todo condutor De veículo Letra D Facultado A todo condutor De veículo A alternativa Correta Letra C É dever De todo condutor De veículo Questão 34 Principal objetivo Das leis ambientalistas É Letra A Preservação Da vida humana Levando em conta A qualidade De vida Letra B Preservação Apenas do meio ambiente Letra C Somente Desenvolvimento Da área urbana Letra D Conservação Das vias públicas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Preservação Da vida humana Levando em conta A qualidade De vida Questão 35 A relação Entre trânsito E poluição É Letra A Direta Letra B Indireta Letra C Inversa Letra D Transversal Veja a questão E a alternativa E a alternativa Correta É a letra Letra A Direta A relação Entre trânsito E poluição Questão 36 A quilometragem Percorrida pelo veículo É Indicada pelo Letra A Velocímetro Letra B Odômetro Letra C Manômetro Letra D Contagíros Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Odômetro O odômetro É quem marca A quilometragem Percorrida pelo veículo Questão 37 O termômetro É utilizado para indicar A temperatura Letra A Do motor Letra B Do combustível Letra C Do interior Do veículo No interior Do veículo Letra D No exterior Do veículo Vejam a questão E a alternativa Correta Correta É a letra Letra A Do motor É o termômetro Que indica Que é utilizado Para indicar A temperatura Do motor Questão 38 O instrumento Do painel Que indica A velocidade Desenvolvida Pelo veículo É o Letra A Tacógrafo Letra B Velocímetro Letra C Odômetro Letra D Manômetro Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Velocímetro É o velocímetro O instrumento Do painel Que indica A velocidade Desenvolvida Pelo veículo Velocidade Desenvolvida Aquela velocidade Instantânea Que está marcando No painel Do seu veículo Pelo velocímetro Questão 39 Banda de rodagem Carcaça de lonas Talões E flancos Fazem parte Do Letra A Freio Letra B Pneu Letra C Roda Letra D Motor Vejam a questão A alternativa Correta É a letra B Pneu Questão 40 Os gases gerados Pelo motor São eliminados Pelo Ou pela Letra A Silenciador Letra D Ventoinha Letra C Escapamento Letra D Ventilação Do motor Vejam a questão A alternativa Correta É a letra C Pessoal Melhore o aproveitamento Na prova do Detran Estudando os simulados A prática leva a perfeição E aprovação